O amor é como um espinho Escondido numa flor Que consome por dentro Mesmo sendo bom o sentimento Digo com franqueza Quando as palavras são demais Os pequenos gestos fazem a diferença Porque são reais Rasga um silêncio absoluto Tira um gosto amargo De não fazer daquele abraço O momento único O que damos sem receber Está nas mãos que nos vão aquecer É ato que não se deve esquecer Onde vás? Onde vás? Vem tem Um pouco de mim Porque as palavras Se esquecem no fim Onde está o abraço Onde está o abraço Que me apoia E cego na ilusão De ter tudo Na minha mão Não faças da derrota Uma barreira Uma barreira em glória Só um simples gesto importa Para dar um rumo À tua história O que damos sem receber O que damos sem receber Onde vás? Onde vás? Vem tem Um pouco de mim Porque as palavras Se esquecem no fim Onde vás? Vem tem Onde vás? Um pouco de mim Porque as palavras Se esquecem no fim Se esquecem no fim Se esquecem no fim Música Onde vás em ti, um pouco de mim? Porque as palavras se esquecem no fim Onde vás em ti? Um pouco de mim? Porque as palavras se esquecem no fim Música 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 Música